Fique ligado no futebol. Alex Muralha não deve mais jogar pelo Curitiba. O goleiro foi emprestado ao Mirassol até o fim do ano, quando acaba o contrato com o Cuxa. No Paranaense de 2023, o jogador voltou a ser titular após quase cinco meses, mas falhou e deixou o campeonato bastante criticado. Atlético Mineiro de Coldate já quer o Hugo Malo e apresentou uma oferta formal. Entre todos os conceitos, o Celta ganharia quase um milhão de euros. Malo mantém a ideia de saída, mas respeitará integralmente a decisão do clube. Tigres anuncia a renovação do contrato do atacante André Pierre até junho de 2025. O francês está no clube mexicano desde julho de 2015 com 317 jogos disputados e 181 gols marcados. Ione Gonzalez é anunciado oficialmente como o novo reforço do Paratimonense de Portugal de forma definitiva. O ponta-direita colombiano de 28 anos recidiu seu contrato com o Benfica. No futebol brasileiro, Ione tem passagens por Fluminense, Corinthians e Ceará. São Paulo tenta o retorno do lateral-direito Nathan Mendes, que está emprestado ao Curitiba. Em um primeiro contato entre as partes, o coxa demonstrou a intenção de exercer a opção de compra de 5 milhões para permanecer com o jogador de 20 anos em definitivo. Deste modo, São Paulo avalia a hipótese de emprestar algum outro jogador ao Curitiba para facilitar o retorno de Nathan. Atlético Paranaense negocia o empréstimo de Nico Hernandes para o Serro Porteno do Paraguai. O zagueiro colombiano de 25 anos está fora dos planos do furacão para 2023. Keilo Navas é anunciado oficialmente como o novo reforço do Nottingham Forest. O goleiro de 36 anos chega ao clube inglês por empréstimo junto ao PSG. Nottingham Forest supera a concorrência do Everton e anuncia oficialmente a contratação do atacante André Ail, que estava livre no mercado após passagem pelo Al-Said do Catar. O jogador de 33 anos assinou o contrato válido até o fim da temporada. Jordan Club diz que Diogo Jota está a caminho de voltar aos treinos com o Liverpool na próxima semana. O português não joga desde outubro devido a uma grave lesão na ponturrilha. Campeão do mundo com a França em 2018, o meia Paul Pogba vive um dos piores momentos da carreira. Com problemas físicos cada vez mais complicados, o jogador estaria fora dos planos da Juventus da Itália que cogita a venda ou até mesmo uma rescisão. O Corinthians prepara uma nova oferta ao Aston Villa para contratar Felipe Coutinho por empréstimo. O Aston Villa pode permitir a saída definitiva do jogador brasileiro ainda nesta temporada.